Olá meninas, acabei de ficar sabendo que tem outra menina querendo fazer parceria com o meu canal O canal dela chama Manu Babies, vai estar aqui na descrição E agora eu estou com duas parcerias Que é a Fofas da Mami e Manu Babies Bom, espero que gostem, não se esqueçam de curtir Compartilhar se vocês gostaram bastante e se inscreverem no canal